Eu me lembro de cada detalhe da tua oração, Sei do teu sofrimento, sei e presto atenção, Meus ouvidos estão bem atentos a te ouvir, meu filho, Eu estou te vendo, eu não me esqueci, eu sou teu amigo, Eu te vi de joelhos, vi suas lágrimas rolando sem parar, Sei do teu desespero que tu almeixar, Você não entende, porque eu estou permitindo a prova, Eu estou trabalhando enquanto você me adora, Te acalma, te prepara, tem coisa nova chegando, Te alegra e confia, esse deserto está acabando, Levante a tua mão comigo, escuta! Prepare o culto para agradecer a bênção, Eu vou fazer amor além do que tu pensa, Prepare o coração, eu vou surpreender, Estou entrado nesse possível por você, Os teus projetos eu assino e carimbo, Tenha certeza do teu crédito, meu filho, Escuta! Quem passa horas no segredo só comigo, Eu abençoo e quem toca é meu dito, E o segredo da vitória é só um, É adorar! Escuta, escuta, escuta! Adora que eu venho, Adora que eu curo, Adora que essa se dura, Adora em casa, Adora no culto, Adora humilhado, Adora vendo tudo, Adora chorando, Adora sorrindo, Adora lontar, Adora humilhado, Adore, Adore em qualquer situação, Preparo o custo para agradecer a loucão, Eu vou fazer emoção, Eu vou fazer o que começar, Preparo o coração, Eu vou surpreender, Ei, que ele cera! Ele está me acalhando, Mãe, meu assim, Eu vou fazer, Os teus projetos eu assino e carimbo, Tenha certeza, Do teu prédio, Do meu filho, Quem passa horas, Do seu secreto, Eu vou comigo, Eu amei o som, Ninguém toca, É meu ungido, O segredo da vitória, É só um, É adorar! Pois o segredo da vitória, É adorar! Olha pra esse crente, Que está muito alado, Olha pra esse crente, Que está muito alado, Diz pra ele, Pode preparar o culto, Não, diga pra ele, Diga, Pode preparar o culto, Esconda, 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 Eu vou mostrar pra quem, Acha o que terminou, Eu vou deixar pensarem, Que o projeto falhou, Eu vou chegar depois, Só pra impressionar, E só voltando, Com o texto, Porque eu quero ir pra guiar, Eu já me abençoando, Eu pensei que morreu, Eu só me abençoou, E que você perdeu, Eu vou deixar no ambiente, Eu vou deixar, Com o texto, Não, diga pra quem, Quem está tem vida aí, E mesmo que o cenário, De naquele fim, Já é eminente, Mas é eminente, Então quebra a minha existência, A luz está de dentro, A luz está de dentro, Vai existir, Vida aí, Ainda tem vida aí, E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e abriu pra você E ainda tem vida e vai voltar a ser Levante a tua mão comigo, levante, levante, levante Ainda tem vida, não acabou Ainda tem jeito, não terminou Deixa pensar que vai ficar começar Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar E vou achar que ainda tem solução, descansa a calma Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar Ainda tem vida, não acabou Ainda tem jeito, não terminou Deixa pensar que vai ficar começar Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução, descansa a calma o teu coro Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar E vem como a pareda de povo Vem como a pareda de povo E volta sobre cada um de nós Vem como a pareda de povo Vem como a pareda de povo E volta sobre cada um de nós E volta sobre cada um de nós Santo Espírito, dá-se como fogo Santo Espírito, dá-se como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito Santo Espírito, dá-se como fogo Santo Espírito, dá-se como fogo Incendeia, incendeia Vamos incendeia, incendeia, vai! Incendeia, incendeia Incendeia, 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 incendeia Incendeia Espírito, é o Espírito Que ele tá descendo Como fogo, como fogo, como fogo Vem como, vem quem tem como Que enche-me de novo Oh, Espírito Espírito, tá descendo como fogo Que desce como fogo Como fogo, como fogo Como fogo, como fogo Foi um heló? Ele tá descendo Tá descendo Como fogo Como fogo Tá descendo como fogo Como fogo Como fogo Amém. Amém.